O Bahia Motor apresenta hoje a terceira e última reportagem sobre o perigo do uso do celular ao volante. Vamos acompanhar o que a equipe do Bahia Motor preparou para hoje. Fique atento. Jetta TSI, o esportivo disfarçado de sedã. Pois é, Daiane, a nossa reportagem que fala sobre o risco de dirigir utilizando o celular chega ao final. E hoje falaremos do quesito tecnologia. Algumas montadoras já estão criando sistemas multimídias que permitem você utilizar o seu telefone sem tocar nele. E hoje você confere mais um aqui no Bahia Motor. A produção de tecnologias inovadoras é imprescindível para o mundo atual. Tentar reduzir o número de acidentes por meio de aplicativos e sistemas de conectividade é o grande desafio das montadoras. Principalmente porque ainda existem muitos condutores que insistem em dirigir e fazer o uso do aparelho celular. Mesmo sabendo dos riscos que corre. Essa integração do motorista com o veículo permite que o mesmo dê a atenção necessária para a condução. Enquanto se mantém conectado com as suas mídias, seus amigos e muito mais. Para a gente começar o bate-papo, o que é o U-Connect? Bom gente, o U-Connect é a central de multimídia da Fiat, em que temos diversas funções de conectividade com o aparelho celular, com a multimídia do carro. A tecnologia também veio para ajudar o condutor a evitar tocar no celular, enfim. Então explica para a gente o que tem nesse sistema, né? Por que ela ajuda na segurança do condutor e o que é que tem para o motorista que vai utilizar esse sistema? Com certeza o U-Connect veio para ajudar e sim focar na segurança do trânsito, né? Em que um sistema que o condutor, ele vai ter toda a atenção ao trânsito e a tecnologia com o carro. Então ele vai ter todo o acesso ao telefone, ao rádio, ao volante. Porque todos os comandos dela tem ao volante e pode ser por comando de voz. Com voz você pode mudar a mídia, a música, mudar a estação da rádio, fazer ligações, toda a tecnologia. E além do navegação por GPS. Caramba, então você não precisa nem tocar nem no painel, muito menos no celular, é isso? Não, não. O comando pode ser, se quiser, touchscreen, tocando no painel ou por voz. E o comando por voz você tem todas as funções. Em relação ao modelo do carro, todos os modelos já tem esse sistema de entrada? Ou é algo que realmente você deve pagar um pouco mais para ter esse luxo? Como é que funciona isso? Na verdade, é um opcional para alguns carros e outros é item de série. O veículo que estamos aqui agora é o Fiat Toro Vulcano, que é o top da gama. Ele sim é o de série. Mas voltando para a Toro, a Toro Flex de entrada, ela tem uma multimídia. Que tem um sistema chamado Audio Streaming. Em que você vai poder atender a ligação e passar a música do celular para tocar no rádio. Não tem toda a interatividade que o Connect tem. Para a Flex vir com o Connect, é um opcional. E os outros veículos também é a mesma situação. Tem o Audio Streaming de série e algumas gamas, alguns veículos da Fiat tem esse opcional do Connect. Eu queria saber o seguinte, deixando um pouco de lado essa parte do carro, do modelo, enfim. Mas falando como consultor de vendas, né? Você que é um cara que está no mercado, que faz com que as pessoas adquiram o veículo por diversos motivos. Qual a sua opinião para esses sistemas, não só o da Fiat, mas os outros sistemas de conectividade no veículo? Qual a sua opinião? Você acha que é algo realmente que tem que existir, abrir para novos veículos? Que futuramente todos os carros possuam isso para que o condutor dirija com mais segurança? Ou na sua opinião é apenas luxo mesmo? O que você pensa? Na verdade, isso aqui vem passando a ser um item essencial em todo carro, né? Hoje em dia, com o avanço tecnológico, até o próprio ar-condicionado deixou de ser um item de conforto. E sim um item de segurança. Então, como o ser humano vive em constante evolução, mudança, o carro tem que se adaptar, tudo tem que mudar para acompanhar as mudanças do ser humano. Então, a tecnologia tem que sim vir no carro, e não só o carro de luxo, e sim carros populares. Porque o ser humano necessita disso. Hoje em dia, é muito difícil você viver sem celular. O celular deixa a pena de enviar mensagem e atender ligação. No celular, você checa as suas redes sociais, você vê e-mails, você trabalha, você faz tudo pelo celular. Então, o veículo, ainda mais para quem é amante de carro, quem gosta muito de carro, tem que ter, tem que agregar esses valores. Então, essas tecnologias dentro do carro, essa vida a bordo que o carro oferece, tem que acompanhar, sim, a evolução. Jetta TS, o esportivo disfarçado de sedã. Jetta TS, o esportivo disfarçado de sedã.